A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos que estão sempre acompanhando aqui o nosso estudo. Hoje, como eu prometi em vários programas, hoje tem um presente aqui. Lembra que eu vim falando, porque nesse primeiro capítulo que nós já estudamos, aborda muito as questões históricas e, principalmente, uma situação que o pai de Gesiel está sempre comentando, sobre a perseguição aos judeus. E tem hora que ele chama judeu de judeu, chama de hebreu, fala israelita, e ele reclama muito, dizendo que essa perseguição é desde muito tempo. Lembra que eu falei que eu tenho uma amiga que é professora de História? Então, hoje eu chamei ela aqui, a Sônia Campos, ela é professora de História, ela tem vários livros de História à Luz da Doutrina Espírita. Então, para a gente entender por que desse lamento do pai do Gesiel. Tanto que nós estamos no segundo capítulo, e no primeiro capítulo ele fala diversas vezes, e no segundo capítulo, na hora que ele está sendo lá preso, ele faz um grande lamento, dizendo assim, tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade. Então, ele, judeu, está sentindo como se ele estivesse completamente desamparado por Deus, e historicamente existe essa perseguição. Nós vamos analisar, vamos conhecer a história desses termos, dessa origem, dessa perseguição, mas eu apresento aqui vocês a nossa querida Sônia Campos. Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, Berenice. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande poder falar com os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, esse veículo tão importante para a divulgação da nossa doutrina, não é? E como você colocou, a função da história é desvendar origens. A história não pode cair de paraquedas num determinado momento do tempo, do espaço, sem levar em conta que há todo um processo decorrente da história de um povo, do seu caminhar, da jornada da própria humanidade, até que se chegue à explicação do momento que se quer estudar. Então, se nós vamos falar em Paulo, é importante nós vermos em que contexto surgiu Paulo, né? E para se chegar a Paulo, nós temos que nos remeter, isso é vício de historiador, às origens do povo a que ele pertencia, do povo judeu. É uma coisa puxa a outra, né? A história não é estanque, a gente sabe que existe a lei do progresso, né? É todo um processo ocorrendo. E a gente, indo lá para as origens do povo hebreu, nós vamos chegar à Mesopotâmia. O que é isso? A Mesopotâmia, hoje, corresponde ao Iraque. E é uma região do Oriente Médio que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Muito bem. Os hebreus eram um povo semita. Por que semita? Lá vamos nós postar um novelo, né? Eu acho que eu não gostava de história, porque história sempre foi apresentada para a gente como uma coisa, assim, estanque. É como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E eu vim admirar a história depois que eu entrei na doutrina espírita, entendeu? E lendo seus livros, né? Seus livros realmente fazem, assim, muito bom mesmo a maneira que você fala a história e faz o link da doutrina espírita. Até para entendermos os bastidores da história, né? Pois, exatamente. As coisas começam sempre no plano espiritual, para que depois se concretizem no plano material. Então, a história é escrita primeiro pela turma lá de cima. É verdade. E depois nós vamos representar os papéis que nos cabem aqui, nesse momento, encarnados no nosso planetinho azul, tão bonito, tão maravilhoso, né, Berenice? É verdade. Então, mas o semita, o que é que é? Então, segundo o Velho Testamento, a Bíblia, né, que é a fonte primeira, principal para o estudo dos hebreus, Noé, que todo mundo conhece, do dilúvio, da arca, se houve ou não houve, é outra conversa, não vamos entrar nisso, mas Noé, teve um dos filhos de Noé, se chamava Sem, Sem, Cã e Jafé, são os filhos de Noé. E os semitas seriam os descendentes de Sem, do filho de Noé, Sem, tá? E viviam organizados em tribos dedicadas ao pastoreio, de cabras, ovelhas, gado também, bovino, né, e eram seminômades, como todo povo pastor, né, porque procura pastagens, procura as melhores aguadas, então eles migravam, né? O nômade é aquele que tá aqui hoje, tá ali amanhã, né? Tá, exatamente. Olha, tá mais chovendo, né? Aqui choveu muito, aí ficou muito alegado, aí pega tudo, vai pra outro lugar, né? Exatamente, tanto que não construíam cidades, eles habitavam em tendas, porque a tenda você desarma e leva consigo, né? E então seria muito mais prático para esse povo nômade, e eram conhecidos como hebreus no início. Há duas correntes a respeito da origem do nome hebreu, você frisou que a gente vai fazer uma diferença entre hebreu, judeu, israelita, e agora, depois do século XX, nós já temos até os israelenses. Então, qual é a diferença disso? O nome hebreu provavelmente deriva de Rabiru, como eles eram chamados pelos outros povos que viviam naquela região da Mesopotâmia. E você já vê que aí já começa um certo preconceito mesmo dos outros povos em relação àqueles que eram nômades, e que esse termo Rabiru quer dizer que deu hebreu, tinha até uma conotação assim de vagabundo, eram vagabundos, não se fixavam, né? De acordo com outros pesquisadores, o nome hebreu deriva de Eber, que designavam o povo que vivia do outro lado do rio Eufrates. Vai chegar o momento que a gente vai voltar a isso. Na realidade, o mais importante no estudo dos hebreus, o Berenice, não é nem a sua origem, mas o seu legado. Quer dizer, eles foram muito mais importantes pelo que eles deixaram para nós, não vamos esquecer, que Jesus, o Cristo de Deus, encarnou entre esse povo. E o legado monoteísta dos hebreus foi muitíssimo mais importante, quer dizer, eles foram mais importantes no final, com a herança, do que com a sua origem. Mas para a gente chegar lá, tem que fazer essa caminhada, né? Então, desculpem, esse legado dos hebreus é importantíssimo, porque desse pequeno povo, quase insignificante, está a origem de todas as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porque, acho que a maioria já sabe disso, evidentemente, os hebreus foram o primeiro povo monoteísta a ter um único Deus em toda a história da humanidade. Hoje, a gente pode achar até estranho como é que as pessoas podem acreditar que uma árvore é um Deus, o Deus das águas, o Deus... Nós sabemos, como espíritas, que são apenas e simplesmente manifestações, através da natureza, do Deus único. Mas, para os povos da época, gente, nós estamos falando em 3.000, 2.000 anos antes de Jesus. Então, um período muito remoto e que o ser humano estava passando ainda pelas suas primeiras reencarnações no planeta Terra, né? No seu processo evolutivo, era muito comum mesmo confundir a obra de Deus com o próprio Deus, né? Até por falta de conhecimento, né? Nós estamos numa semana agora que a Lua está muito cheia, muito linda e avermelhada. Eu fico imaginando isso naquela época. De repente, a Lua fica meio avermelhada e muito cheia, né? Sem ninguém ter o conhecimento de onde é que vinha aquilo, como é que surgia. Então, essa própria ignorância levava as pessoas a colocarem esses deuses, né? Exatamente. O sol, né? Você vê cada pôr de sol fantástico. E o sol, que ao mesmo tempo que é o gerador de vida, ele pode destruir se ele vier muito forte. Tudo, em geral, pela imprevidência humana, né? Mas, daí, para deificar todos esses fenômenos da natureza, era um pulo, né? Mas, aí, o que a gente percebe é que toda a história bíblica desse povo hebreu é uma história onde Deus intervém no mundo o tempo todo e essa relação do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu, que a gente vai ver que é tudo a mesma coisa, com Deus é que dá a tônica da sua história. Então, o que que vai acontecer? Os hebreus se julgavam o povo escolhido por Deus. Aí, se era um povo escolhido, é um povo separado. É um povo santo. Olha a gotinha de orgulho que vem nisso aí, né? E como é que os outros povos podiam encarar um grupo que se achava dono de Deus para eles? Como ousava aquele grupo de insignificantes, vagabundos, que não faziam nem cidades, ficavam vagando, ter a coragem de dizer que Deus não era o rio, Deus não era o mar, que não havia deuses, e sim um Deus único. Então, nós temos até hoje muita tendência de considerar o que é diferente de nós como uma coisa ruim. Então, para os povos semitas que habitavam a Mesopotâmia, porque não eram só os hebreus, aquele grupo que se achava diferente e, de certa forma, até superior, era visto com maus olhos. Olha a origem da perseguição. E não deviam ser bem-vindos nem bem-quistos, né? Porque eles eram, se diziam pelo menos, superiores com a sua crença num Deus que os protegia, os defendia em relação aos demais. Então, eles se colocavam como diferenciados. E o diferente, a gente sabe que até hoje sofre muita pressão, né? E no livro A Caminho da Luz, que é o livro imperdível, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte, Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Então, como a espiritualidade coloca para Kardec, as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E esse povo tinha orgulho da sua fé, a certeza na existência de um Deus único, e que nós sabemos que eles estavam certíssimos, mas sem generosidade e acolhida em relação aos demais, sem benevolência, sem tolerância. Pelo contrário, eles eram muito fechados. E os outros povos, na primeira oportunidade, realmente perseguiam. Aí nós vamos entrar nas fases da história dos hebreus. A primeira fase que nós encontramos é a liderança dos patriarcas. O patriarca, nessas sociedades tribais, em geral, é o homem mais velho. Por quê? Porque, se eles migravam várias vezes, era o mais velho que já tinha feito várias migrações, que sabia onde era o melhor lugar para levar o gado para pastar, onde eram as aguadas melhores, qual era a estação que se devia viajar, a estação que deviam armar o acampamento. Era mais pela experiência física, material mesmo, né? Perfeito, perfeito. A vivência de cada patriarca que o tornava líder daquele grupo. Era mais o conhecimento mesmo ali local, né? Perfeito. Então, o primeiro patriarca importante dos hebreus, citado pela Bíblia, é Abraão. Abraão vivia numa cidade, aí sim, antes dele se tornar tão líder dos hebreus, ele liderava umas tribos que viviam perto de Ur, na Caldeia, antiga Caldeia, na Mesopotâmia. E, por volta de 1800 a.C., por aí, a mediunidade de Abraão se manifesta através de fenômenos mediúnicos, como a clarividência, clareaudiência, que foi narrada dessa maneira na Bíblia. O Senhor apareceu a Abraão quando ele estava sentado à porta de sua tenda, e, tendo levantado os olhos, apareceram-lhe três homens que estavam de pé junto dele. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Na realidade, à luz do Espiritismo, nós sabemos que não foi Deus que apareceu para Abraão, e, sim, Espíritos de luz que se comunicaram com ele e que ele, então, médium, né? E ele toma aqueles Espíritos como o próprio Deus. Interessante que, inicialmente, o nome desse patriarca era Abraão, com um A só, significando o grande pai ou patriarca. Depois desse encontro, os Espíritos avisaram que ele mudaria de nome, e o seu nome passa a ser Abraão, pai de uma multidão, porque Deus teria lhe prometido uma grande descendência. Então, a gente vê até, né, Berenice, que é comum essa mudança dos nomes, né? A gente vai ver, isso o tempo todo, o próprio Saulo, Paulo, né? Então, essas mudanças. E de Abraão, esse patriarca se torna Abraão. Mesmo porque, no passado, os nomes tinham significados, né? Perfeito. Você tinha sempre que relacionar o nome a alguma coisa. Então, fulano, filho do ferreiro, tal, Jesus de Nazaré. É, da região que ele era, né? Então, os nomes... E até a mudança de nome era para isso, era para mostrar um novo comunicado, né? Você está relacionado a uma nova vida, a uma nova circunstância da sua caminhada, da sua jornada, não é? É perfeito isso. Então, Abraão aceitou a ordem e juntou a sua tribo, que não eram muitas pessoas, não. O grupo era pequeno. Na antiguidade, os grupos humanos ainda eram bem reduzidos, né? A população da Terra era infinitamente menor que de hoje. É, quando se fala multidão, é a multidão relacionada para aquela época, né? Para aquela época. Eu entendo muito bem isso quando eu vim da Paraíba. Porque, quando eu saí da Paraíba, só tinha um edifício na minha cidade, que tinha 13 andares. Tanto que se chamava o prédio de 13 andares. E, quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui... Minha irmã trabalhava no Largo da Carioca, naquele prédio central. Sim. E eu nunca tinha visto nada tão alto em toda a minha vida. Então, foi assim uma... Um deslumbre. É, um deslumbre, uma coisa assim completamente diferente, né? Aí, um prédio de 13 andares, que ela tinha a referência de ser a maior coisa na cidade, de repente, não significa nada, né? É, exatamente, naquele momento. Então, dadas as suas devidas proporções, né? A história vai mudando. Porque, quando ele fala assim, ah, pegou uma multidão. Aí, dá a impressão... Aquela multidão do grupinho de erros. Hoje em dia, dá um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas em qualquer lugarzinho. Lá, quer uns duzentas pessoas. Foi um grupo muito pequeno do início, né? E aí, Deus teria dito, né? Deu a espiritualidade, guiando o povo, e disse pra ele, pra ele se pôr a caminho, com a sua parentela, para a terra prometida. Aí, é um termo, né? Que a gente também para pra pensar. Essa terra prometida, ou Canaã, nada mais é do que a Palestina de hoje, né? E... Abraão se pôs a caminho, seus rebanhos, sua tribo, em busca da terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Foi nesse momento que eles passaram a ser designados como hebreus. Heber. Vem de Heber. Do outro lado do rio. Do rio Eufrates. A gente fala, a viagem de Abraão, ele não pegou um trem, um avião, o BRT, foi daqui pra ali, não. Então, foi uma viagem longa, difícil. E a cronologia da Bíblia não corresponde ao sentido que nós temos hoje. Então, a gente tem que ter cuidado com a leitura. Eu não sou especialista em Velho Testamento, quem sou eu? Mas, por exemplo, no Velho Testamento, tem lá que Abraão viveu 175 anos. Evidentemente, é uma contagem diferente da que nós temos hoje, né? E também nós não podemos pensar que a tribo saiu da Mesopotâmia a pé, com seus rebanhos, e uma semana depois, ou dois meses depois, chegou na Palestina. Não. Foi longo. Eles paravam nas cidades que iam encontrando no caminho, acampavam nas cercanias da cidade, e às vezes ficavam até anos, um ano, dois anos ali, nasciam crianças, e alguns até nem prosseguiam a jornada, ficavam ali, até seguir adiante. Era um grupo pequeno, só com algumas famílias que formavam uma tribo, né? Chegando a Canaã, a tal da Terra Prometida, eles se estabeleceram e aconteceu um fenômeno climático que foi registrado mesmo e houve uma grande seca. Ora, seca, se hoje em dia é uma coisa terrível que nós temos uma série de recursos, imaginem naquela época, seca significou fome, uma grande fome, morte, e aí eles novamente se deslocaram agora em direção a uma região próspera e fértil, mais ou menos próxima, que era o Egito, porque para ir a pé tinha que ser próximo. Então, eles vão para o Egito e se estabelecem no delta do Rio Nilo. Agora, o novo patriarca que guia os hebreus para o Egito foi Jacó, que era neto de Abraão. Então... Ou seja, como passou o tempo, né? Olha como passou o tempo quando Abraão teve o filho de Abraão e foi Jacó que vai realmente entrar no Egito com o seu grupo, se estabelece, foram bem aceitos, se estabelecem lá na foz do Rio Nilo e outra mudança de nome. Jacó passa a ser chamado de Israel. Esse El, que é muito comum nos nomes hebreus, né? Daniel, Gediel, Natanael, quer dizer, é Deus, né? Então, na Bíblia diz que ele teve contato com um ser espiritual que a gente sabe que se materializou, né? Jacó tomou pelo próprio Deus e este ser espiritual disse para ele que ele não mais se chamaria Jacó, porém Israel será teu nome. E daí deriva o termo israelitas, quer dizer, hebreu, israelita, mesma coisa. A gente já vai ver que os descendentes da tribo de Judá, os componentes, aliás, da tribo de Judá passam a ser os judeus. No fim, é tudo a mesma coisa. É muito interessante. Isso é que é bacana, né? Como estudar liberta a nossa mente, né? Como a gente aprende. Por isso que a doutrina espírita traz para a gente sempre esse grande incentivo da gente estudar, pensar, é que a gente tem uma mente não crítica, porque qualquer pessoa estúpida, ela critica, né? qual é o objetivo? O que a doutrina espírita que esses mentores querem tanto nos ensinar? Que nós temos para termos critérios para estudar, para avaliar, para fazer um diagnóstico, para fazer uma conclusão, porque quando a gente tem critérios, a gente avança. Quando nós ficamos no nível da crítica, nós passamos a ser apenas críticos, né? E o crítico é aquele que só aponta. quando nós temos critérios, aí tudo que nos chega, nós vamos ter uma visão não mais crítica, mas sim uma visão crística, porque é nessa visão crística que a gente compreende a vida, os povos, compreendemos a evolução do mundo e assim a nossa própria evolução. Então, infelizmente, o nosso programa está terminando, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade aqui com Sônia. Sônia, muito obrigado e no próximo estaremos juntas. Eu que agradeço muitíssimo a atenção de todos. Muito obrigada. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro